Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Viu o Masterchef? Para você que não me conhece, pessoal, se você é novo por aqui, não se esqueça pessoal de se inscrever aqui pessoal no nosso canal e deixar aquele joinha para mim, tá bom? Pessoal, hoje eu trouxe um vídeo super fácil para vocês, tá? Eu quero falar com vocês que eu estou assim diferente, né gente? Olha para você ver, eu não sou fã de batom cor de pele, né? Eu gosto muito de maquiagem, tá gente? Adoro maquiagem, tá? Meus olhos são sempre pretos, adoro lápis, esses negócios, coisas de mulher, né gente? Toda mulher, sabe o que eu estou falando? Gosta de maquiagem, né gente? A minha filha também ama maquiagem, ela não gostava, tá gente? Mas depois que ela começou a fazer um vídeo na internet, no canal dela, sobre maquiagem, ela pegou gosto por fazer maquiagem, gente. Ela está amando as minhas maquiagens, gente, entendeu? Mas assim, eu gosto, eu gosto que ela mexe as minhas coisas na minha maquiagem, é bom que ela aprende, né? Ela é super vaidosa como eu. Pessoal, mas eu não gosto de batom cor de pele, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui diferente, né gente? Cor de pele, que eu não sou fã, entendeu? Não sei se vai ficar bom esse vídeo, eu acho que vou postar mesmo esse vídeo, tá gente? Mas eu acho que vai ficar legal, vai ficar um vídeo assim, diferenciado, né? Eu nunca fiz assim um vídeo de boca branca, boca cor de pele, né? Então, talvez isso vai ser o primeiro. E também, gente, eu quero lembrar pra vocês que eu vou fazer um vídeo, gente, fazendo as minhas unhas, que eu cortei as minhas unhas, olha. Tá vendo? Eu cortei as minhas unhas, pra mim fazer um vídeo pra vocês, tá bom? Olha aqui minhas unhas, eu cortei elas, tá? Agora eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês como que eu vou ficar, gente, com essas unhas aqui. Essas unhas aqui são as minhas unhas de verdade, tá? Eu cortei pra colocar uma unhas postiça pra você ver, tá bom? Eu fui lá no shopping e comprei unhas postiças, tá? Nunca usei unhas postiças, a primeira vez eu vou colocar aqui no canal, tá bom? Meu canal é um canal de comida, tá, gente? Mas eu posso colocar esse tipo de vídeo também, ok? Pessoal, quero dizer pra vocês que meu canal é um canal entretenimento, tá, gente? Vlogs e pessoas também, além de ser culinária, tá bom? Eu posso tá postando esse tipo de vídeo pra vocês verem também, tá? Agora nessa pandemia, né, gente? Todo mundo tá economizando, né? É uma hora bacana eu colocar esse tipo de vídeo, tá bom? Que eu vou fazer as minhas unhas, que eu cortei as minhas unhas Vou aproveitar, né, gente? Vou aproveitar e mostrar pra você como que eu vou fazer a minha unha postiça, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês passo a passo e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Mas, pessoal, fique sabendo pra você, fique você sabendo que eu vou trazer novas receitinhas aqui pra você Que é, todas as receitas que eu trago aqui, pessoal, são receitas fáceis de fazer, né? E que vocês possam trazer aproveitamento dessa receita, tá bom? Que venha ajudar você na sua cozinha, tá bom? Tudo que eu faço aqui, pessoal, no meu canal, é pensando em você, tá bom? Em ajudar você na sua cozinha, tá bom? Então, pessoal, eu quero pedir pra você que está me vendo agora Se inscrever aqui no nosso canal, tá? Deixa aquele joinha pra mim, tá bom? E se inscreva e ativa o sininho, tá bom? Não se esqueça disso E compartilha também, né, gente? Compartilha também os nossos vídeos Que eu vou ficar grata a você, tá bom? E também, pessoal, eu quero falar com você uma novidade aqui Sabe? Que eu não tenho Facebook, gente Eu não tenho rede social Por motivos, é, pessoal meu Tá bom? Mas eu tenho um irmão Que o nome dele é Júlio César Tá, gente? Ele mora lá em Anápolis E ele se dispôs a fazer, tá? Um Facebook somente para Para, é, divulgar Tá, gente? O nosso canal É o canal, viu? O Masterchef E Maísa Estrelinha Que é a minha filha Tá bom? Eu espero que vocês Que mandem, né? Solicitações de amizade pra lá Pra vocês acompanharem, né? O meu irmão Que ele vai estar Divulgando o nosso canal Tá bom? Vou deixar o link Tá? Vou estar deixando este link Pra vocês verem aqui Tá bom? Na descrição do vídeo Eu tenho certeza Que você vai gostar Tá? Pessoal Falar uma coisa aqui com você Sinceramente Eu fiquei Super surpresa Fiquei surpresa Porque o meu irmão Se dispôs a fazer Uma rede social, né? No nome dele E tudo Pra ele divulgar Né? O nosso canal Então eu fiquei Super feliz, né? Porque os meus vídeos, pessoal Infelizmente Vou falar com vocês Estão caindo muito A visualização Depois que eu fechei O meu Facebook Caiu muito Muito mesmo A visualização, tá? Então por isso Que eu peço a vocês Que vá Veja os meus vídeos Se inscreva Tá bom? Dê visualizações Pra ajudar o nosso canal Crescer Tá bom? Eu vou ficar grata A você E compartilha, gente Não custa nada Você compartilhar O vídeo São receitas Fáceis De fazer Né? E é uma delícia Não tem erro Tá? Eu só faço Eu só faço Uma receita Aqui na internet Pra você Quando eu tenho certeza Que aquela receita Vai te ajudar De alguma forma Se você tentar fazer Pra você fazer Uma receita minha O que que você tem que fazer? Pegar o vídeo Tá? Assistir passo a passo Você não entendeu o vídeo? Veja o vídeo novamente Entendeu? Veja o vídeo novamente Que eu tenho certeza Que você vai gostar E você vai Saber fazer O que você quiser Né? Que tem aí no nosso canal Tem variedades De receitas, né? Que tá aí Chegando no final do ano Né? Tem receitas Maravilhosas, gente Tem o bacalhau, gente Que é facílimo A costelinha de porco Gente Tem muita receita boa Tá? Receitas fáceis De fazer Né? Maravilhosa Tem até bolo Fitness Aí, né gente? Bolo Fitness Tem sopa Para emagrecer Perder peso Que eu perdi peso Pessoal Aqui Tá? Que essa pandemia Gente O que acontece? Nessa pandemia Todo mundo engorda Não tem jeito Gente Não tem jeito Todo mundo engorda Mas o que aconteceu? Eu fechei a minha boca, gente Fechei a minha boca E fui fazer caminhada, gente Na caminhada aqui Perto de casa Na lagoa Que a minha esteira também, gente Estragou Entendeu? E aí, o que acontece? Eu pensei, gente Vamos fazer o seguinte Vamos colocar a máscara Falei com a minha filha Vamos colocar a máscara Mais e vamos fazer caminhada Entendeu? Meu filho também faz caminhada comigo A minha filha Meu filho também tá indo Também fazer Todo mundo nessa pandemia Emagreceu, gente Essa receitinha Dessa sopa aí, gente Gente Continuando aqui Vou falar com vocês aqui Tô fazendo super calor Muito calor aqui Pessoal Vou falar uma coisa com você Que nessa pandemia, gente Só Jesus mesmo na causa, tá? Porque Nós temos que vigiar bastante, né? Então, temos que Usar a máscara Lavar as mãos direito Usar o álcool em gel Respeitar o distanciamento, né? Vamos fazer a nossa parte Eu tenho certeza Que você vai conseguir, né? Passar Essa fase ruim Que tá acontecendo No mundo, né, gente? Eu tenho certeza Que você vai conseguir Como eu vou conseguir, né? Então, eu peço a você Que respeite as regras O distanciamento O distanciamento, tá, gente? Lave sempre as mãos Usa um álcool em gel Tá, gente? Não se esqueça, gente Se for sair de casa Usar a máscara É super importante Você usar a máscara Tá bom? É que agora Não tá vendo mais Falar na internet Não Na televisão Toda hora, né? Porque todo mundo Tem sua vida Então, todo mundo Tem que trabalhar, né, gente? Mas Reforçando aqui Pra você Não se esquecer Tá? Não se esquecer De usar O álcool em gel E a máscara, gente Por favor, tá bom? Que até hoje A minha filha Não voltou a estudar ainda, tá? Eu fui lá no colégio dela Peguei Os materiais dela Né? E ela fez aqui Em casa mesmo As provas dela Que, né? Que eles passavam pra ela E tá tudo certo Já levei lá no Lá no colégio dela E tudo Entendeu? Mas tá tudo certo Então, gente Foi isso que eu falo com você Gente Não adianta Vocês querem fazer uma coisa Que não tem nada a ver Entendeu? Então, por favor Use a máscara Pra se proteger E proteger o próximo Tá bom? Eu sei que tem muita gente Ignorante Ah, não precisa De usar a máscara Precisa sim, gente Precisa Não sai De sua casa Sem a máscara Porque você Pode Ser infectado Passar a infectação Pra outra pessoa Entendeu? Isso é muito ruim, né? Então vamos nos proteger Tá certo? E eu quero dizer Pra vocês Que eu estou Muito satisfeita Gente Com minha audiência Tá bom? Que a audiência Aqui do nosso canal Apesar, gente Que as minhas visualizações Assim Abaixaram, né? Por causa Das minhas redes sociais Que eu Não tenho mais Mas, igual eu falei O meu irmão Se dispôs A fazer, né? E divulgar Meu canal Pra mim Tá bom? Então Que vocês Fiquem aí Atentos, né? Todo vídeo Que eu colocar Vocês fiquem atentos Pra Pessoal Pra vocês aí Que eu estou falando aqui Pra vocês Fiquem atentos Olhar sempre Na descrição Do vídeo, tá? Olhar sempre Na descrição do vídeo Que ele ainda não fez A rede social ainda Ele vai fazer A rede social Pra mim ajudar Tá bom? Pra me dar tráfico Né, gente? Tráfico de De visualização De gente, né? Que infelizmente, gente Hoje em dia Se você não tiver dinheiro Pra você pagar Uma pessoa Pra te ajudar Você não tem condição O seu canal Não vai pra frente, né? Mas assim Eu confio, né? Confio em Deus Eu tenho certeza Que o meu irmão Vai me ajudar agora também E eu tenho certeza Que vai melhorar A lavacação, né? Desse Nosso canal Tá bom? Porque eu Adoro, gente Fazer receitas aqui E mostrar pra você Tá bom? Eu adoro Eu amo isso, tá? Eu gosto muito Eu fico muito Feliz Quando eu posso Ajudar alguém Tá? Através de mim Pra fazer essas receitas E tal Eu gosto muito Tá bom? Então por isso, pessoal Não se esqueça De deixar o meu joinha Aqui embaixo Tá bom? E se inscrever Pra você receber Todas as notificações Do YouTube Tá bom? Não se esqueça De compartilhar Sua rede social Nas redes sociais É... No Facebook No Twitter No Pinterest É... Em todo lugar, gente Se você quiser Você pode Até no Zap Tá, mãe? No Zap também Você pode Compartilhar Tá bom? Eu sou grata Todos vocês Que assistem O meu canal Estar junto Comigo aqui Desde o início Tá bom? Por isso que eu tô Fazendo esse vídeo Aqui, gente Mas é pra Acalmar vocês Ficar Ficarem calmos Que eu vou Voltar a trazer vídeos Tá? Porque aqui em casa Tá todo mundo Dieta, tá, gente? Tá todo mundo Dieta Fica difícil Fazer uma Comida assim Pesada, né? Então Então Que eu faço A comida aqui É... São A que eu posto, gente São as comidas Que eu utilizo Aqui na minha casa Que eu como, entendeu? Então é isso que eu posto Então agora, pessoal Tô fazendo uma coisa Mais light São essas receitas Que eu vou Continuar, né? Vou dar continuidade Ao nosso canal Por enquanto Tá bom? Igual eu te falei Com vocês Vou trazer um vídeo De unha Tá bom? Que eu tenho certeza Que você vai gostar Ok? E não se esquece, pessoal De se inscrever No canal Da Maísa Minha filha Vou deixar o link Aqui embaixo Tá bom? Beijinho pra você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau